Esse solinho me lembra alguma coisa, cheirinho de sucesso, tá ligado? Papazone, Sambacana e A Negra Japa Daquele jeito, essa é hit, bebê Vambora! Vou te contar um segredo, é coisado o meu passado Saudade daquela pó tranca que me deixava todo bagunçado Vou te contar um segredo, é coisado o meu passado Saudade daquela pó tranca que me deixava todo bagunçado Eu tive um amor, tive love sim Amor tão bonito Mas quem sentava, galopava, rebolando gostosinho Botava fogo na cama, gimendo no robidinho Quem sentava, galopava, rebolando gostosinho Botava fogo na cama, gimendo no robidinho Eu tive um amor, tive love sim Um amor tão bonito Que sentava e galopava, rebolando gostosinho Botava fogo na cama, gimendo no robidinho Que sentava e galopava, rebolando gostosinho Botava fogo na cama, gimendo no robidinho Eu vou te contar um segredo, é coisado o meu passado Saudade daquela pó tranca que me deixava todo bagunçado Mas vou te contar um segredo, é coisado o meu passado Saudade daquela pó tranca que me deixava todo bagunçado Eu tive um amor, eu tive love sim Amor tão bonito Mas quem sentava, galopava, rebolando gostosinho Botava fogo na cama, gimendo no robidinho Que sentava e galopava, rebolando gostosinho Botava fogo na cama, gimendo Eu tive um amor, tive love sim Um amor tão bonito Que sentava e galopava, rebolando gostosinho Botava fogo na cama, gimendo no robidinho Que sentava e galopava, rebolando gostosinho Botava fogo na cama, gimendo Sucesso, bebê! Tchau Tchau